O Presidente tem um carinho especial pela categoria dos caminhoneiros e é importante a gente fazer tudo o que está ao nosso alcance para levar a qualidade de vida para essa categoria. Vocês percebem a clara intenção do nosso Presidente de absolutamente não praticar nenhum tipo de ação que possa demonstrar, quer seja a imprensa, quer seja o mercado, qualquer interferência direta na política desencadeada pela Petrobras. Legenda por Sônia Ruberti